O palco pertence agora ao Centro Comunitário vindo da Freguesia da Vila Nova. Já tivemos a oportunidade de conhecer alguns detalhes deste grupo através de uma reportagem num dos seus ensaios para a preparação do Carnaval Sénior. Agora é a vez das atuações, neste caso na Freguesia da Futeira. Tem junto de mim o Presidente do Centro e explique-me então qual a importância deste tipo de iniciativas para os idosos da Freguesia. É extremamente importante porque é uma atividade que eles se envolvem durante muitos meses porque temos que ensaiar, isto não é só o que aparece em cima dos palcos. A gente está atrás de todos os bastidores, como vocês sabem. E é claro que esse pessoal já está a ensaiar, estamos a ensaiar à volta de dois meses e meio, quase três meses. E depois, claro que é preciso arranjar os dançarinos, é preciso das músicas, escolher as músicas, quais são aquelas que estamos mais, mais vão adequar ao nosso assunto e por aí fora. Portanto, dá um bocadinho de trabalho, mas é uma grande envolvência para eles para estarem aqui a desenvolver as suas capacidades e os seus talentos, que muitos têm talentos e estão escondidos, às vezes a gente não sabe, mas aparecem aqui em cima dos palcos e a gente fica assim a olhar, epá, essas pessoas são mesmo talentosas. Como sabes, há muita gente talentosa na nossa ilha e é uma maravilha, tem corrido espetacular, as pessoas, o nosso grupo é muito unido, as pessoas dão-se muito bem e até agora não tivemos nenhum problema. Esta é a sétima dança que vamos fazer hoje e até agora um bocadinho de cansaço, mas nada que a vontade não ultrapassa. Aqui, já ouvi falar um pouco, as pessoas elogiaram muito as vossas cantigas, as músicas, além de fazerem rir com o assunto, também transmitem mensagens, de certa forma. Sim, sim, há uma mensagem sempre forte para o idoso e um alerta também para o que é ser idoso e porque todos vamos para lá, se tivermos sorte de chegar lá, não é assim? Mas a mensagem é forte, é sempre a pensar nos idosos que já não têm a possibilidade de vir numa dança, que estão em casa, alguns estão acamados e só têm a possibilidade de ver através da televisão, depois em diferido, mas é importante a mensagem que as letras carregam e tivemos a sorte de ter um grande poeta como José Esteves a fazer as letras para o nosso bailinho e pronto, é uma coisa que acho que cai muito bem nas pessoas que estão a ouvir, porque muitas delas também são idosos as que estão, porque na verdade, na verdade, as pessoas amanhã já vão trabalhar, se calhar a maior parte da plateia que aqui está também é constituída por idosos, portanto, a mensagem é essencialmente para estas pessoas. Muito bem, muito obrigada e bom carnaval. E para ti que está em casa, também obrigada por nos assistir. Vamos ver então o bailinho do Centro Comunitário da Vila Nova, com o tema Quem não está, se estivesse da autoria de Sandra Vieira. As cantigas de José Esteves, o autor da música é o grupo, arranjos musicais Márcio Coelho. O bailinho é composto por 33 elementos e tem a duração de 30 minutos. Um, dois, três. Música 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 E dá conta de recado? Se dá. Não fica atrapalhado nem tem problemas de origem? Nada. É porque com aquela envergadura e com aquela altura eu podia ter vertigem. Olha cá, não posso queixear sempre pronto a ajudar a um homem de valor. Algoélia. E quando é preciso ele estica e nas paredes não fica uma pisca de bolor. Há alga também que não seja demais. Sempre esticado, legoélia. Ah, não sei alga nossa, legoélia. O que é, meu amor? O que é? O que é? O que é? O que é? Será que tu precisas? Tu és muito desparatada. Tu és muito desparatada. Estás sempre a escutar as aí. Não estou a escutar, minha amiga. E tu ouvi. Porque quem escuta não ouve. E eu ouvi bem. Diz-me uma coisa desta conversa que eu também tenho paredes para lá. Isto é o quê? Isto é uma empresa. O que é que vocês estão para aí a falar? Adelaide, uma empresa é na Adria. Ok. Se bem que seria um negócio astuto. Ok. Isto é mais um serviço usado quando é preciso, como se tratasse de um produto. Ok. Falar-me isso, Adelaide. Diz-me a minha amiga. Eu vim à procura do teu querido marido. Para ver se o quarto tem cura ou se é cá nem de põe-te. Tens de põe-te, meu amor. Ah, meu, ele tem ferramenta que dá para isto. Está, meu, ele tem ferramenta que dá para isto. Tens é que esperar um quarto. Tens de esperar um quarto que ele foi aqui à casa da vizinha do lado. A tia Vivelinda pediu para eu lhe dar isto. A mulher diz que tem no chão um buraco que já abri. Então, pôs-te pô-lhe à velha na cair e ele foi para lá tapar. Que eu estava por. Mesmo com aquela ideia. Ai, queimou de chão para desabar. Porque não é qualquer um que tem vontade. Dê lá a ranger. Não, minha amiga. Só me enrique o homem. Me enrique o homem. Aquilo é um soante de um homem. Um soante de um homem. Aquela onde se não tivesse nascido, ele nunca tinha sido feito. Ele nunca tinha sido feito. Olha, isso eu não acho muito a graça é a de uma hora. É que daqui a pouco está numa hora e ele já sabe muito bem o que é que aconteceu. Quando foi a hora de almoçoar, esta que está aqui, vossa santa. E quem não está, que tivesse. Fates, muito bom. Até lá, minha vida. Espera aí que eles já vão. Já vão. Um soante de um marido. Só das portas para dentro. Algo, Elia. Eu posso estar muito enganada. Mas eu acho que a velha da canada está com um olho para o negócio. Mas tu achas que ela é que percebeu aquilo que a gente estávamos aqui a dizer? Ah, percebeu, percebeu. Cheira-me que a velha sorroteira arranjou-se uma maneira de também ter um sócio. Que hoje sim, querido homem sempre pronto a ajudar. E já se sabe, ele nunca vai parar. A dar calor porque o tempo é reflexo. Também é na conversa que eu ajudei a falar É igual uma treina que consegue enganar Depois daí é que tudo acontece Ah, estui! Estui! Como será que se meteu esta gente? Já tem as goelas a doer A boca, a dromoenta e nada de aparecer Ah, estui! Ah, estui! Ah, estui! Ah, estui a bevelinda! Eu estava aqui atrás a povoar Eu ainda te ouvi a chamar Diz-me, amiga, o que é que tu precisas? O que é que eu te possas dar? Aquela! É que tu ainda precisas de nada É precisa do teu querido Com aquela mão grada do teu rico marido Pois com certeza, minha amiga Essa é só da mão que tu vais precisar E isso não é coisa para demora E vou-nos tanto lhe chamar antes que ele se vem de hora Ah, estui! E é? Bota-te para cá que a velha está-te a chamar Velha? Olha lá a voz Ó, tia viva linda O que foi o que te aconteceu? Tu não me digas que o semente ficou fraco De repente se deu e destapou o broar Ô, broar que está bem tapado Não é preciso te preocupar Ficou mesmo a categoria Ah, mas apareceu lá uma beira Pinga como a ternura Pinga de notizinha Ah, então eu vou lá, se corrui A ver se tem solução Mas já está-me a parecer que vais precisar mais com a mão É as mãos que tiver que ser Para aquilo ir ao gore Faz o que tens de fazer Veste não é fico a pingueiro Senhora, senhora vai a ligar Ah, ok Ah, 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 estui! O que é? Tu começa a estar a pesar Senão tu já sabes o que é que acontece O que é? Quando for a hora de jantar Quem não estás, tu viesse Está logo Está logo, meu homem Lanha para arranjar uma telha Ah, meu amigo, ela se não fosse velha Dava que desconfié Que valeu que é uma coitadinha que fica para ali Salsunha, dá sempre dão A pessoa não as doa Hummm 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 Olha, 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 vizinha Adelaide Olha, 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 vizinha Alfred Oh, oh, vizinha, eu cá não sabia desta habilidade Para estás aqui a podar e estar de noite Olha, meu amigo, pois sabes o que é que se diz? Muita vez a gente, oh Corta para a raiz Depende-se é mais ou menos rebuste Outras vezes, meu vizinha Outras vezes a gente tem que rezar E pedir a nosso senhor para natropar Para cima e para baixo naquele arbuste Oh, oh, vizinha, mas se tivera que me dar E for coisa que te assombra Eu até posso-te arranjar Uma que faça menos sombra Ah, bem filho, eu te mando Não, não incomoda nada Não incomoda nada Não incomoda nada, não Esperta É que se der para agiar e para Refiscar em dias de calor Ah, meu amigo, tu podes crer Que não me importo saber Que tão bem derrogador Gostinho, que rico logo aceita tudo a ajudar E já se sabe, ele nunca vai falhar A dar calor porque o tempo amefece Também tem a conversa que eu ajudei falar A nova treira que a fazer e a enganar E depois daí é que tudo a convence Alfredo, Alfredo, Alfredo Querida Olga, querida Olga, querida Olga O Alfredo, onde é que se enfiou? Não é o homem de se atrasar. Há bocado que já estou a ver as horas a passar. Oh, querida Olga, são coisas de empreiteiros. Eu penso que o papo é o meu atraso. Vamos lá ver se esses ponteiros ainda estão dentro de prazo. Anda lá, querida. Vamos, Alfredo, encarnação. Seja lá qual for a demora. Aqui é que eu vou esperar. Para quando eu saio de ali para fora, eu vou poder caçar. Olha o meu amigo Alfredo. É preciso que me venha a ajudar. A televisão ficou sem imagem. Para a pôr a trabalhar e sozinha não tem croagem. Ora é essa, pois então, eu não te vou deixar ficar perra. Vamos lá, vamos lá ver se a sua televisão, eu acho que ela está a precisar de um fiozinho de terra. Anda lá, querida. Vamos, vamos. Ai, dá-lhe desculpas, farrabalho. Não apanha-lhe ação. Ah, dole-a. E dizia-te onde é que devia-te enfiar desta tua televisão. Ah, se te dizia, minha amiga. Se te dizia. Se te... Olha, olha, vizinha Adelaide. Olha, olha, vizinha Alfredo. Tudo bem? Está, está, está tudo bem, meu amarejo agora. Está com a luz. Está com a luz. Olha, ainda bem que te vim e encontrou-me. Sabes o que era, meu vizinha? E se calhar vou precisar que tu venhas a tua tal loja a passar ali na minha facheira. A senhora. É, porque se tu não a vieste a pá, a coitadinha vai ficar destapada. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Vamos lá resolver. Ó, vizinha, vamos lá resolver o problema da sua escultura. Ó, vizinha, mas eu primeiro preciso saber se esta é a menor altura. Oh, Alfredo, para morderes, meu amigo, para morderes, tu não fiques gemersuíde. Mais tempo ao voce. Anda lá, meu amigo, anda lá. Podes ficar para lá entretido. Quem ainda está, te vê-se. Alfredo! Oh, tia Vivelinda, acho que porque eu bem servida, a tornoira está resolvida. Não é para esquecer-te. É, água que eu estou para temperar, para a direita para esfriar e para a esquerda para cacaceiro. E agora se eu não atinhar com essa competição, aí tu ares voltar a arranjar a canalização. Senhor, a blá, para que a pessoa dá? Jesus, tia Vivelinda, estive quase a ser apanhado. Estive quase a ser apanhado. Olha o Alfredo da encarnação. Crente que é função, vai te dar um malzinho. Ainda bem que te vi em controle, tu não fizes que desmaiar ainda um bocante sozinho. Oh, tia Vivelinda, não fiques atrapalhada que isto vá passar. Eu meti-me numa alhada e eu não sei se me vou safar. Alfredo! Aja suja! Eu não sei onde é que te foste meter, mas eu não estou enganada. A tua alhada vem a correr-te aqui e não tarda nada. Alfredo! Aja suja! Nossa Senhora Jaflitz! Leverai-me deste mal! Por favor, ouve os meus gritos! Manda-me de sinal! Rapaz, anda para aqui, anda para aqui. Olá tia Vivelinda, estás boazinha minha amiga? Tenha brigadinha menina. Está mal, está mal, estou fisquinha, estou fisquinha, estou fisquinha. Assim acabou. Estou fisquinha. Diz-me uma coisa, a senhora por acaso não viu por aqui a passar o Lofruede? Ora pois vi, vou por aí abaixo sem medo. Hum, muito boa, muito boa, muito boa para aquela atração. Sem qualquer pensão. Com certeza, com certeza, com certeza. Diga-me uma coisa, a senhora acha que eu vou apanhar? Ah, só se eu espernear. Ah, é para espernear. Então vou para lá. Olha, posso sair, posso sair. Obrigada, obrigada. Ó tia Vivelinda, não sei como é que ia te agradecer. Só vais nesse caso pequeno. Se há alguma coisa que eu possa te fazer, a senhora que me diga, eu faço tudo. Ah, rapaz, já que me queres ajudar, eu vou-te dar a prova. A lareira velha pode quimiar tal e qual como uma nova. A lareira velha pode quimiar, todos dios. Todos dios, que é igual, que ele seja sempre pronto a ajudar. E já se sabe, ele nunca vai querer. A dar calor porque o tempo lhe refresse. Também, era conversa que lhe ajude em falar. A tal maneira que eu conseguir enganar. Depois daí é que tudo acontece Olha, olha a flor vizinha, pareces meia atrapalhada Oh vizinha, estás meia mexinha ou meia afrontuada? Alfredo, e nisso que é dor de mim? Fá vizinha! Alguma coisa pode ser fechada? Olhe-lhe, olhe-lhe, e nisso que eu consigo falar! Desembeu-os a vizinha? Queres que desembeu-os? Então eu vou desembexar! Alfredo, eu acho que este jardim tem flores para te dar Ah mulher, estás só! O que é que desgraça foi essa mulher? Ah mulher, mas isto nunca me aconteceu! Ah mulher, este adubo é meu depois da minha rezoeira! Oh vizinha, tu estás-me a dizer que quando esta flor crescer vai ter a minha vizinheira? Não, meu filho, nem sequer foi preciso-me um trabalho, aqui pegou-me de gajo! Oh vizinha, ainda te queria abrussir! Mesmo então tinha que te dizer que eu não ia ficar à raça! E ficas tu sabendo que o estuí aqui nunca plantou! Com a monta, monta doi, porque já se acabou o adubo em nossa casa! Alfredo, Alfredo, a gente precisa-te falar, é um assunto delicado! O que é? Sim senhora, faça favor! Alfredo, eu posso estar muito enganada, mas a tua pincelada tinha o pincel estragado! Ah mulher, isto não pode acontecer! Isto não pode ser! Eu só fui pintar e foi tanta a pressão! Vá-se-o devagar! Ah mulher, nem sequer dei tempo para secar e nem sequer te pegue a segunda mão! Olha minha filha, para tu vês com este pincel tudo a barca! Nisto então, Alfredo, parabéns meu amigo, muito parabéns! Parabéns, 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 parabéns! Nisto, este gato! Não meu amigo, não é a barca! Só se for a qualidade de cor! Ai meu senhor secou! O que vale? Ah vocês! Ai paciência e amor! O quê? O que é que vai ser de mim? Ai paciência e amor! Ai Jesus! Isto nunca mais chega ao fim! Ai Jesus! Oh meu senhor, leva-me! Ih, não aguento esta pressão! Mas e o que é que eu fui fazer? Ah mulher! Está bem? Foi só uma mão! Mas como é que isto foi acontecer? Olha a desgraça que está aqui feito! Isto já teve de mal! A pessoa ou fica mesmo do jeito é que eu me compro fogo! Ai Jesus! Ah! Mas isto foi um camarão com cosca? Isto está tudo a rasca porque é que se passou? Ah meu homem, não foi camarão! Então que falo, mulher! Oh Michelleão! 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 Luq! O que é que eu disse? Azul! Oh! Oh! Oh, é o estúinho! Estúinho! Oh é o estúinho! Pelo amor de Deus! Oh estúinho! O que é que o ponto é em fim? O que é que tem que ser? Se bem o que está a passar, e cá já não posso chorar. Ora, aqui já não te garanto. Chega da banca, vocês estão aqui. É preciso de um raninho que tanto bem me fazia. Já ando há dias à retor e nada de passar estas dias. Não, não, mais uma não. E só posso estar a sonhar. Acorda, acorda, oh fã da encarnação. Acorda, tens que acordar. Ah, rapaz, tu não te preocupes que nesta ideia há uma certa dificuldade em a casa a cacete. E quando a luz falta, para manter a chama alta, muita lanha tem que herder. Lanha? Estuíno? Volta-te aqui. Porquê tu pôs? Tu quando é que me ias contou àquela lanha que tu andaste lá a cartar, tinha sido tiriqueda. Pois foi. Tu vais mesmo dizer que aquela fogueira tu foste acender e deixaste-te em casa em labareda? Aquela mais velhinha. Aquela mais velhinha, mas hoje já está encarrelhadinha. Na viga, na viga, na viga. Tu colates, tu não está lá para trás. Tu colates, tu não vais levar-te para ele de jeito. Tu colates. Ah, mulher, tu não fiques chateada. Se ele já não te aquece nada, isso sempre a contou és. Agora, quando começa a arder, é como tu costumas dizer. O que é? Quem não estás, tu és. O que é que o homem sempre pronto a ajudar? E já se sabe que ele nunca vai falhar. A dar calor, porque o tempo é do peste. Não vai, é da conversa que eu ajudei malar. Mas há uma treira que consegue enganar. Depois, aí, é que tudo acontece. O nosso assunto terminou. E agradecemos a vossa atenção. E foi o tema que se ensaiou. Mas juntos passaremos este serão. Outra moda já vem a seguir. É chegado o momento final. E que se faça sempre ouvir. Um vivo é o nosso carnaval. Justino, querido homem, sempre pronto a ajudar. E já se sabe que ele nunca vai falhar. A dar calor, porque o tempo é do peste. Não vai, é da conversa que ele ajuda a igualar. É como a treira que consegue enganar. Depois, aí, é que tudo é do peste. Deixar-vos para trás É verso, sem sabor. É riso que se desfaz. Em dor, dor de que sente que a estrada da vida Perdeu muita emoção. E é por isso que entrego a saída Em alma e o coração. O tempo tira a beleza dos dias Já não há nada igual. Mas ainda aceitais alegrias Quando chega o carnaval. É triste, a gente vê E o carnaval. Idosos, sem ninguém E alguns, mesmo a morrer E sai Sai no apoio daqueles que um dia Criaram a trabalhar Criaram a trabalhar E hoje nem lhes dão alegria Que os irem visitar Todos deviam parar um segundo E dar um passo atrás Não se esqueçam Não se esqueçam que é neste mundo Que Deus criou Que Deus criou O homem perdeu a fé E mudou Mudou a terra inteira Que era perfeita para se viver Deixou crianças Deixou crianças morrendo À espera De pão para comer Só um ateu Para pensar que não merra Ao matar o seu irmão O homem que troca a paz pela guerra Não merece a salvação A vila nova vai Deixar Esqueça-lá E agora Que o pano cai Mas não Não se esquece da vossa amizade Nem de todo este calor O carinho que é dado à terceira idade Tem o dobro do valor No nosso centro de dia eu garanto Rezaremos muita vez A pedir ao Espírito Santo Pela saúde de vocês Estamos no dobro É uma bênção de Deus Ainda maior Nesta ida de nós Ao do profundo Dizer a Deus E ao partir Ficar a alma atrás E quando o pano se fecha de vez Cresce no palco Algo tão profundo Mesmo querendo deixarmos vocês Ficando um abraço Do tamanho do mundo Aplausos Aplausos Um, dois e... Um, dois e... Aplausos 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 Aplausos